A lâmpada do forno do seu fogão está com a luz fraca ou queimou? Nesse vídeo eu vou ensinar como você mesmo pode efetuar a troca dessa lâmpada ou a limpeza dessa capinha aqui que protege a lâmpada. Vamos lá? A lâmpada pode queimar se o produto for ligado na voltagem errada ou por causa do tempo de uso, como qualquer lâmpada. O acúmulo de gordura ou resíduos que entram na capa também podem diminuir a vida útil dela. Para tirar a lâmpada, primeiro precisamos remover a capa de proteção. Para isso, é só desrosquear. Se tiver muito acúmulo de sujeira, ela pode ficar um pouco mais dura para sair. A capa ajuda a evitar que excessos de gordura ou resíduos entrem em contato direto com a lâmpada. Para limpá-la, use apenas água, sabão e uma esponja. Se a capa estiver muito amarelada, você pode trocar a peça. Agora, vamos trocar a lâmpada. Existem dois tipos de lâmpadas usadas nos fornos. A lâmpada incandescente, que é essa aqui, a mais tradicional. E a lâmpada halógena, essa outra aqui. Se você precisa de uma lâmpada nova, é só comprar pelo nosso site de peças originais Brastemp. O link está na descrição do vídeo. Esse modelo de fogão usa a lâmpada halógena. Para tirar esse modelo de lâmpada, não precisa desrosquear. É só puxar a lâmpada para baixo. Assim. Para colocar ela de volta, é bom você utilizar uma flanela para que o suor da sua mão não diminua a vida útil. E esses dois pininhos têm que encaixar no local. Assim. Nos produtos que têm lâmpada incandescente, para tirar ou colocar, basta você desrosquear ou rosquear novamente. Como mais ou menos qualquer lâmpada que tem aí na sua casa. Para finalizar, é só rosquear a capa. E aí é só testar para ver se está tudo funcionando corretamente. Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de um técnico, é só entrar em contato com a nossa central de atendimento. Os links da nossa central e das nossas lojas de peças originais Brastemp estão aqui na descrição do vídeo. Lá você pode comprar uma nova lâmpada. É só acessar que você vai encontrar tudo o que precisa. Obrigado e até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto